A espera acabou. Finalmente chegou a hora da tão aguardada final do Campeonato Alagoano. E claro, por todos os lados, o clima era de festa no Coraci da Mata Fonseca. Dos donos da casa... ... aos visitantes. O clima de festa contagiou os atletas, que entraram com o compromisso de fazer um belo espetáculo. E o objeto de maior desejo estava dentro das quatro linhas. O primeiro jogo da final prometia fortes emoções. No primeiro desafio entre as duas equipes do ano, o Galo levou a melhor. Mas clássico é clássico. E final é final. Tudo pode acontecer. Quando a bola finalmente rolou, quem começou levando o perigo foi a equipe do CRB. Depois do lançamento, o Renato ia sair cara a cara com o goleiro. Mas o Lázaro conseguiu interromper a jogada. O Wendel respondeu pelo lado alvinegro. O cruzamento levou perigo, mas não encontrou ninguém. O Didira saiu na entrada da área livre. Ele arriscou, mas a defesa conseguiu bloquear. Na bola parada, o time regatiano tentou abrir o placar. O Juninho cobrou, mas o goleiro Renan afastou. Na sobra, o quique da bola quase surpreendeu o goleiro. E mais uma vez, bola parada para o CRB. Juninho cobrou mais uma vez e a bola encontrou o Fábio Alemão livre dentro da área para abrir o placar. 1x0 o CRB. O Asa tentava diminuir. O cruzamento do Vitinho foi na cabeça do Lúcio Maranhão, mas o atacante não pegou legal. Depois do escanteio, a bola sobrou para o Didira na entrada da área, mas ele não pegou legal. O Everton Heleno recebeu uma bola aérea por cima, adiantou e chutou, mas o Diogo Silva se esticou todo e fez a defesa. E assim terminou o primeiro tempo em Arapiraca, com um galo na frente. O Asa retornou para o segundo tempo querendo um empate. Lúcio Maranhão bateu e o Diogo Silva salvou. O Anderson Feijão também arriscou, só que o Diogo Silva mais uma vez estava atento. E de novo a bola parada e mais uma vez de cabeça. O Juninho fez o cruzamento e o Mike completou e ampliou o placar para o CRB. 2x0. Anderson Feijão cobrou uma falta que enganou a própria torcida. A bola passou tão perto que os torcedores alvinegros gritaram gol. O Fidelis teve uma boa oportunidade, mas chutou para fora. O alvinegro chegou com perigo, com o Vitinho pela direita. Ele deixou com o Chucky, que estava livre, mas chutou fraco. O Asa tentou de todo jeito, mas não conseguiu fazer o gol. E assim terminou a partida no Coraci da Mata Fosseca. CRB 2x0. CRB 2x0. Obrigado.